Salve seus cabeça de prego, sejam todos bem-vindos, eu sou o João, no vídeo de hoje eu quero testar com vocês aí um joguinho mobile que é um dos jogos mais pesados para a plataforma mobile e ver se roda legal no nosso Retroid Pocket 3 Plus. E aí, vocês acham que vão rodar legal? Então eu quero pedir o seu like, o seu compartilhamento, caso você vá comprar qualquer coisa na AliExpress, eu peço que você use o meu link aí na descrição. Não precisa usar necessariamente o meu link para comprar, é só você clicar nele e procurar o que você deseja. O vídeo de hoje então vai servir para mostrar como que está a performance do Genshin Impact no Retroid Pocket 3 Plus e ensinar vocês como vocês vão jogar. Como vocês podem ver, o Genshin Impact ele não tem suporte nativo a controles, então qualquer tecla que eu pressione aqui, nada vai acontecer. E primeiro a gente vai mapear as teclas para a gente rodar o jogo de forma legal. Como a gente faz isso? A gente puxa ali no cantinho o nosso layoutzinho de mapeamento. Caso não apareça para vocês, vocês vão descer aqui a aba de navegação e ativar o Float Nikon. Feito isso, só puxar ali do lado que vai aparecer essa telinha. Depois disso, clicamos em Key Mapper. E aqui já está o nosso mapeador de tela. Ele é bem simples de configurar. Primeiro de tudo, puxamos o nosso analógico, que é esse primeiro ícone aqui. De analógico. Tem um primeiroinho e tem aqui esse de analógico. Clicamos nele e é o analógico que usaremos para movimentar o personagem. Centralizamos ali mais ou menos. Segundo ponto, puxamos o segundo analógico, que é o analógico de câmera. E dropamos em qualquer lugar aqui. Eu vou dropar aqui meio que mais no meio da tela, para evitar de ficar pressionando. Feito isso, clicamos em... Naquele íconezinho azul, que eu não sei o nome. E testamos o comando, para ver se está funcional. Está mais ou menos, não está muito legal. Olha para vocês verem. Não está legal. O analógico de movimentar o personagem está ok. Voltamos lá então no mapeador. Key Mapper. E vamos editar uma configuração nele. Clicando nele. E clicamos em Ajuste View Mode. Pronto. Damos um Save. E apertamos aqui de volta. E aí já vai estar corrigido o nosso analógico como uma câmera. Se estiver muito rápido, vocês podem ir lá naquela opção de novo, no Ajuste View Mode. E diminuir a sensibilidade. Deixando 30%, 40% e vai ficar a gosto de vocês. Está com a câmera configurada? Voltamos para o mapeador. Clicamos no primeiro ícone agora. Esse ícone de bolinha ali. E arrastamos na tela. Olha só. Tem um ícone que é uma bolinha. Pegamos esse ícone. Arrastamos para onde a gente quer. Por exemplo, ataque. Quero que o meu ataque seja o botão. Como se fosse o quadrado aqui. Pressiono ele. E está lá o Y. O Y vai ser meu ataque. De novo. Clicamos. Arrastamos. Quero que o meu botão. Como se fosse o triângulo aqui. Seja o meu especial. De novo. Vamos lá. E fazemos isso com todos os botões que a gente queira. A gente vem cá. Quero que o meu bolinha seja o botão de dash. De novo. Clicamos. Vamos lá. Quero que o meu botão. Como se fosse o X. Seja o botão de pulo. E está configurado. Por último. Podemos aqui selecionar os nossos personagens. Clicamos. Colocamos em cima de algum personagem. E pressionamos a tecla que a gente quer para mudar o personagem. Por exemplo. Para cima. É o primeiro. Para baixo. É o segundo. E esquerda. É o terceiro. Feito isso. Clicamos ali para salvar. E pronto. Estamos com o nosso Genshin Impact totalmente configurado. E olha só que legal. Esse mapeador é tão bom. Porque ele funciona no root. Então significa que. Você pode movimentar com uma mão. E acionar os botões sem que ele pare de funcionar. Então você consegue mexer no perfil. No layout. No menu. Ao mesmo tempo que você não perde acesso aos botões. E está lá. Muito top isso. Configuradinho. Totalmente funcional. É muito bom. E está rodando legal. Agora a gente vai mexendo em uma coisa. Que vai ser as configurações do jogo. Não sei qual o preset gráfico que ele setou automático. Ele não tem travamento. Ele tem as vezes alguns lags. Relacionados a compilação de shader. Como vocês viram. Dá um lag. Mas está rodando lisinho. Vamos no menu. Vamos. Aliás. Não é esse menu de cá. É o daqui. Vamos nas configurações. E aqui a gente vai ver. Qual o perfil de gráficos está selecionado. Está no perfil mais baixo possível. A gente pode tentar. Ir para o meio. Deixa eu salvar isso daqui. Isso daqui é o brilho. Vamos para o médio. O médio já vai ser. Ali. Bem alto. Em alguns aspectos. Vamos ver se vai conseguir. Tancar o jogo no médio. Ele está fazendo carregamento. Um pré carregamento. E está lá. Ele tanca o jogo no médio. E o jogo. Vou te falar para vocês. Já ficou bem mais bonito. Mas em compensação. Está dando mais uns lagzinhos a mais. Olha só. Está dando uns stuttering. Talvez o ideal seja mesmo. Mesclar algumas configurações. Jogar no médio e baixo. Algumas coisas no médio. Outras no baixo. E aí vocês vão conseguir um FPS mais estável. Porque essa instabilidade estraga a experiência de vocês. Vamos voltar lá. Graphics. Vamos ver. Renderização de resolução. Está no médio. Vamos diminuir a sombra para o baixo. Efeitos visuais. Vamos deixar ali mesmo. Evendement. Detail. Médio. Anti-aliasing. Nós podemos deixar off. Crowd-danced. Médio. E está bom. Vamos ver como que fica agora. E eu acho que agora. Está bem mais estável. Só de termos diminuído a sombra ali. E está muito bom. Eu acho que agora. Está bem jogável. Está diminuindo FPS sim. Principalmente quando eu entro em uma área nova. Ele dá umas engasgadas. Mas é aquilo né. É um dispositivo que você não pode exigir tanto. Se você quer de verdade rodar tudo 100%. Você vem cá. E diminui tudo para o low. Vamos colocar no low. E só a renderização de resolução. A gente deixa no médio. Vai ficar bem balanceado. E ele não vai ficar feio na tela do Retroid. E eu acho que. Está bom. Dá para jogar agora bem melhor. E esse então. É a performance do Genshin Impact rodando nesse dispositivo. É um dispositivozinho bacaninha para jogar Genshin. Ele não tem as configurações mais top possível para rodar tudo no Ultra. Tudo no talo. Mas ele cumpre como esperado. É um aparelho mediano. Que roda bem o joguinho. E qual que é a vantagem? A vantagem é que ele não vai ficar fritando. Como por exemplo. Celulares que esquentam para caramba. Para rodar Genshin. Aqui por ele ter uma área de dissipação maior. Ele consegue rodar o Genshin Impact. Muito bem por sinal. E olha só. Em gameplay aí. Estou jogando só alguns minutinhos. Só para vocês terem uma observação. Estou tentando procurar inimigos também. Mas não estou conseguindo achar nada. E eu gostei muito do sistema de mapeamento desse Retroid. Ele é bem topzinho nesse aspecto do mapeamento. Porque é muito comum a gente ver alguns dispositivos terem alguns problemas de mapeamento. Como por exemplo o Mentes Gamepad Pro. Que tem vídeo no canal aí. Ele costuma desativar o mapeamento se você clicar na tela. Então você precisa esperar alguns segundos. E aí sim volta o mapeamento. Opa, tem inimigo aqui. Vamos tretar então. Chome, chome, chome. E chome. Mas os inimigos aqui é fraquinho para caramba, hein. E você, pessoal? Vocês jogam Genshin Impact? Cara, eu não jogo Genshin Impact. O vídeo mesmo foi só mesmo para agradar vocês aí. Eu vou matar meu personagem daqui a pouco, por bobeira. Trocar aqui por esse maluquinho aqui da espada. E bora. Nossa, que espadada de fogo braba. E se vocês repararem, né. Está bem bonito o jogo e tudo. Do jeito que eu coloquei ali. As especificações que eu coloquei. Estão boas. Então, as configurações ele deu uma certa otimizada. Não é o melhor resultado possível. Mas é jogável. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos que viram e acompanharam. Eu falei para caramba. Eu sei que eu falei. Por conta de que eu queria mesmo mostrar a performance e tudo. Então, o interesse era mesmo jogar alguns minutinhos. Não fazer uma coisa só. Olha só. Está rodando bonito. Está rodando legal. E acabou. É bom a gente gravar alguns minutos de gameplay. Tipo, 20 minutinhos. Como eu falei. Eu não jogo Genshin Impact. Então, eu não tenho experiência de jogar nos inimigos maiores e tudo. Eu nem sei onde tem tais inimigos fortes. Mas, testei o máximo possível aí brincando. Tentando, batendo os inimigos ali fraquinho. Só mesmo para vocês verem como que fica o desempenho. Poderia ser melhor? Poderia. Mas, é o que tem para a janta. Eu acho que nem opção de 60 FPS é liberado para esse dispositivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para confirmar para vocês. Tem opção de 60 FPS. Mas, vai ficar lagado. Vamos ver como que fica. E o jogo vai rodar nessa casa aí. 35 FPS. E ficou melhor, viu? Ficou mais estável. As quedas agora estão menos que... Do que antes. Eu acho que o ideal seria jogar desse jeito, então. Coloca aí... Liga os 60 FPS. Para ter umas quedinhas. Mas, as quedas não vão ser muito impactantes abaixo de 30 FPS. Está aí. Uma coisa bacana. Quem ficou até o final do vídeo. Acabou de descobrir como deixar o Genshin Impact um pouquinho mais otimizado. Aliás, mais apresentável, né? Mais jogável. Gostei, cara. O resultado ficou bom, velho. Então, o vídeo vai encerrando, galera. Eu quero pedir o seu like, o seu compartilhamento e todas essas baboseiras aí de YouTube. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é João. Valeu a todos. E fui! E aí E aí Obrigado.